Meu caralho! Olha! E aí, bala nos verme! Foi reto! Foi reto! Foi reto! Virou direita agora, pelo que eu vi! Caralho! É rápido se trocar, hein? Traço, vai no médico? Foi! Fica com a moto pra ir pro carro! Tá! Moto feia aí, mano! Feia, mano! Alguém na rádio? Opa, pode falar! Desce desse carro aí, maninho! Posso saber mesmo! Maninho! Por que ele tá pro carro, mano? Tô aqui na mecânica! Filho da puta! Desce! Desce desse carro aí, cara! Por que tá me seguindo aí, pô? O carro é nosso, pô! O carro é nosso, irmão! Desce do carro aí! Desceu esses carros aqui? É! É! Perdeu, pô! Ah! Filho da puta! Tá só que eu não tenho arma! Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou! Ele deitou! Não mata! Não mata! Não mata! Ele deitou! Ele deitou! Não mata! Não mata